Vamos falar então sobre o prédio dos cartões. A primeira etapa foi a rescisão, o rompimento com o consórcio CIGA, uma vez que os direitos dos trabalhadores e da própria comunidade estavam sendo desrespeitados. O CIGA deixou muita gente na mão, sejam os trabalhadores, sejam a comunidade, ao longo dos últimos meses. A primeira etapa foi a contratação emergencial de uma empresa sólida que pudesse dar garantia de estabilidade. E esse grupo que vem a Blumenau é de fato um grupo sólido, um grupo grande no Brasil e dar essa condição, portanto, de segurança para os trabalhadores e para a própria comunidade. Por outro lado, a gente trabalha a partir de agora com a questão da bilhetagem eletrônica. Esse é o próximo desafio a ser vencido e seguramente até o final da semana nós vamos ter a condição de ter uma resposta definitiva sobre esse assunto, sendo um compromisso do município garantir o direito dos trabalhadores, por um lado do sistema, mas também dos próprios usuários em relação aos seus créditos.